Olá, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e nós vamos realizar a oração forte para Deus expulsar tudo o que atrapalha a sua vida. Lá no livro de Êxodo capítulo 33 está escrito O Senhor Deus disse a Moisés, saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes. Deus tinha uma terra abençoada para dar para o povo de Israel, assim como Deus também tem coisas boas para dar para você. Só que nessa terra havia inimigos, inimigos perturbados, inimigos sem Deus, inimigos que iriam atrapalhar o povo de Israel. Mas Deus disse para Moisés não ter medo que ele enviaria um anjo na frente para expulsar esses inimigos. E hoje em dia, quantas coisas não estão dando certo na vida das pessoas porque existem inimigos, perturbações, invejas, maldições, pragas que não deixam as coisas darem certo. Às vezes está tudo pronto, tem tudo para dar certo, na última hora dá errado. Por quê? Porque existe um mal espiritual, um mal que os olhos nossos não podem enxergar, e esse mal acaba fazendo tudo dar errado. Mas essa oração é baseada na palavra de Deus. Deus enviou um anjo para que expulsasse os inimigos da terra prometida, para que não atrapalhasse o povo de Israel. E nessa oração nós vamos orar nesse sentido, para que Deus envie um anjo e que esse anjo visite você, visite a sua casa, visite o seu trabalho, e expulse o mal que está amarrando a sua vida, que não está deixando as coisas darem certo para você. Então essa será a nossa oração. Mas primeiramente, eu gostaria de convidar você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, que nem conhece, antes da oração eu gostaria de convidar você a se inscrever, a se juntar aqui a milhares de pessoas que todos os dias estão sendo cobertas com as orações que fazemos. Para você se inscrever, é só clicar no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se, ou do lado direito estando aparecendo, assinar canal. Ative também o sininho para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal. Então nós vamos agora fazer essa oração. Por favor, é muito importante que você fique comigo aqui até o final. E depois de ouvir a oração, compartilhe ela com aqueles que você conhece, com aqueles que estão passando por problemas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus que nesse momento nós aqui unimos a nossa fé e entramos na Tua santa e maravilhosa presença. Diante de mim está a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que diz que o Senhor enviaria um anjo adiante do povo de Israel. E esse anjo tinha a missão e expulsassem todo o mal da nossa vida. Então eu te peço, meu Deus, que nesse momento o Senhor venha enviar o anjo do Senhor. Aonde está essa pessoa? Aonde está o problema que ela está enfrentando, Senhor? Às vezes, meu Deus, as maiores lutas que ela tem passado é dentro da própria casa. Existe um mal que não deixa a família viver bem. Existe um mal provocando as brigas entre o casal. Provocando a desunião entre os filhos. Provocando as contendas e até agressões dentro de casa. Mas em nome de Jesus, meu Pai, esse mal começa a se retirar agora da casa dessa pessoa. Começa a se retirar agora dessa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como homem de Deus. Eu ordeno que todo mal que está na casa, eu oro em nome de Jesus contra o mal que age na vida sentimental. Quando essa pessoa pensa que vai ser feliz, acontece alguma coisa e acaba o namoro, o relacionamento. Do mesmo jeito que a pessoa apareceu, ela some. Ela não dá mais notícia. Porque tem um mal por detrás disso. Então envia o teu anjo agora, meu Deus. Para repreender esse mal que tem agido na vida sentimental dessa pessoa. Que tem agido na vida sentimental. Criando os problemas. Criando a rejeição. Criando o sofrimento na vida sentimental. Meu Deus, eu oro por essa pessoa. Que os maiores problemas que ela tem é na vida financeira. Quando ela pensa que está melhorando. Quando ela pensa que ela vai prosperar. Quando ela pensa que as coisas vão dar certo. Aí acontece algo e tudo dá errado novamente. Tudo dá errado novamente. Porque existe um mal que foi mandado para atrapalhar a vida dessa pessoa. Para ela perder tudo que ela tem. Para ela não sair da pobreza, da miséria. Para ela ter a vida dela amarrada. Mas o Senhor enviou um anjo. E expulsou os inimigos da terra de Israel. Então, meu Deus, o Senhor começa a enviar o teu anjo agora. Para desamarrar a vida financeira dessa pessoa. Para desamarrar os caminhos dessa pessoa. Meu Deus, começa a derramar. Em nome de Jesus, meu Pai. Conforme está escrito aqui na tua palavra. Que o Senhor enviaria um anjo na frente do povo de Israel. Então, o Senhor já está enviando o anjo. E em nome de Jesus, aquilo que não dava certo, vai começar a dar certo. A partir de hoje, na vida dessa pessoa que está orando comigo. Eu determino a vitória. Eu determino a bênção. Eu determino o milagre na vida dessa pessoa. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Diga amém.